Eu vi, recentemente, você analisou a entrevista da Meghan e do Harry que eles deram para a Oprah. Conta como é que foi esse processo aí de análise do vídeo. Esse assunto é interessante. Tá, vamos lá. Primeiro, tinham pequenos trechos. Aí o primeiro trecho que me chegou foi da parte que correu o mundo. A monarquia lá é racista. A monarquia é racista porque falou da pele da criança, não sei o quê. E aí eu falei, e eu só tinha aquele trecho. Então foi o momento que ela falou assim, mas por que vocês saíram lá do castelo, da família? Você era assediada, te tratavam mal? Aí, e eu só peguei aquele trecho primeiro. É um trecho pequenininho de uma hora e meia de entrevista. Você viu para onde eu olhei, não? Para lá, para lá. Eu tenho certeza disso ou não? Você está buscando. Então, aqui é o quê? Lembrado ou lúdico? Lúdico. Eu tenho certeza que era uma hora e meia? Não. Não. Eu chutei mais ou menos. Sacou como é que funciona o negócio? É que a gente permite a pessoa se confundir. Então eu estou mentindo? Não. Eu fiz análise, eu fiz, mas eu não lembro quantos minutos eram. Eu lembro que era por volta de uma hora e meia. Sim. Então eu... Ah, uma hora e meia. Sacou como é o negócio? Um chute. É, eu chutei. É o lúdico. Se eu fosse exatamente a... Ah, mas não lembro. Era uma hora e meia, entendeu? Eu acho que é uma hora e vinte... Olha que interessante. Eu acho que é uma hora e vinte e sete. Está dando conta agora. É. Eu fui para lembrar do cronômetro aqui do lado. Ah, sim. Aí eu... Entendeu? Está vendo como o negócio funciona? Mas científico... O cara está vendo, né? Mas ele quer que, sei lá... Sim. Porra, é um cacete. Mas vamos lá. Aí eu vi aquele trecho, né? Eu vi aquele trecho. E o que eu senti naquele trecho? Que quando ela ia buscar no passado, não estava... E ela... Porque eles foram falar o quão escuro ia ser meu filho. Aí sabe, na hora é o que me... Para mim é gritante. Para as outras pessoas, não tanto. Para mim é porque eu não gosto dela. Por isso que você tem que... Por isso que o tal da alucinação. Tem que tomar muito cuidado com isso. Tem que purificar a sua visão. Para mim, o que eu tinha visto ali? É dramaturgia. Sabe aquele tipo assim? Luiz Helena, eu preciso contar algo para você. O que é Augusto César? O filho não é seu. Sabe o drama de Amaralhão mexicano? Sim. Para mim... E aí as pessoas falam, né? Ah, Ricardo, você não sabe que ela é... Tem muito disso, né? Você não sabe que ela é atriz? Não só nesse caso, né? Em todos os casos, quando eu analiso alguma que tem uma atriz, as pessoas acham que a atriz é a pessoa sem sentimentos. Ator e atriz não têm sentimentos. Como ele sabe fingir, a arte do fingir, ele não tem sentimentos. Quer dizer, ele sempre vai estar fingindo na vida dele, né? Aí eu falei, cara, aqui tem dramaturgia. Está atrasado. Não está no time, não está no tempo certo. E é aí que você percebe quando emula. E aí foi um estardalhaço. Meu vídeo foi parar até na Inglaterra. Um monte de gente. Jura? Então, eu vi que está estourado. Quando você procura seu nome no Google... Igual do Biden. Do Biden, meu vídeo rodou a América. Ou da pedofilia? Da pedofilia. Rodou a América. E um monte de gente falando assim, põe legenda, põe legenda, porque queriam compartilhar com pessoas nativas, né? Sim. E dela foi a mesma coisa. Aí eu consegui o vídeo inteiro, né? Uma fã, mandou, né? Uma assinante, né? Uma pessoa que curte o trabalho, mandou com legenda. Que daí fica mais fácil. E aí eu vi o vídeo inteiro. Aí o que vocês querem saber dali? O que eu achei? Tudo o que você quer falar. Todas as suas considerações. A Oprah é... A Oprah é o seguinte. Ela é muito inteligente. Não é à toa que... É quem é, né? É uma das mulheres mais importantes e tudo mais. Da comunicação e do jornalismo. Ela é bilionária, né? Sim. Ela tem um império. Mas é óbvio que ela também é entertainment. Eu preciso fazer a coisa acontecer. Que nem eu falei, ninguém faz aquilo porque só faz. Tem que ganhar um cascalho. Então tem momentos que a Oprah, descaradamente, ela que nem quando fala assim da pele do menino, né? Ela fala assim... What? Ela faz um what que você fala, mano... Para a pessoa repetir e evidenciar mais aquela informação. What? E aí eu falei, cara, dramalhão. Só que tem uma coisa que ela não aceitou. Ela fala assim, tá, vamos lá. E por que vocês saíram de lá? Não, a gente saiu de lá porque é assim... É... A gente não achou legal que meu filho venha ser príncipe. Então, por que essa distinção? Será que é por causa da cor? Ah, porque eu sou eu e não sei o quê. Aí daqui a pouco a história... Não, porque quando a gente chegou lá no Canadá, eles tiraram os nossos direitos. Aí depois, não. A gente saiu porque a gente não queria que ele não tivesse o que ele chamava de suporte, né? E tal. Então era uma confusão assim, narrativamente, era assim... Não, a gente saiu porque não ia ter grana. Aí depois, não. Não, por não ter grana, a gente saiu. Não, a gente saiu e depois soube que não ia ter grana. E a Oprah, ela faz essa pergunta três vezes. Ela fala assim, por que que você saiu? Até que a última vez, ela faz pro Henry. Pro Henry. 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 Harry. 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 Eu sou ótimo pra trocar nome. Harry. Aí ela falou assim, definitivamente. Por que que você saiu? Aí ele falou, por causa de grana e reconhecimento. Aí ele entrega o jogo. Por que? Na realidade, eles queriam sair do compromisso. Real. De ficar lá. Indo pra tonga, abraçar as criancinhas. É tipo o político aqui, fica comendo pastel e comendo cachaça. Ele tem que fazer isso também. É um trabalho. Sim. Ah, mas eu não quero. Eu quero curtir a vida lá doidado. Mas eu quero continuar sendo príncipe, recebendo uma grana, tendo segurança, tendo suporte. Sim. Aí os caras falaram assim, amigão. É uma coisa ou outra. Simples assim. E aí a Oprah percebeu e foi lá três vezes. Então o que que eu percebi ali? Como eu falo, não é só linguagem de... Não é só... Tinha muita incongruência. Tinha muito jogo de corpo dela, principalmente no doidado corporal. Tinha os ombros movendo de forma unilateral, que normalmente quando você mente, você dá uma mexidinha. Tinha desconforto. Tinha um monte de coisa. Um monte. Tinha muito asco com a família. Toda vez que ela falava da família real... Isso era verdade. Ela metia um asco aqui, mas disfarçadamente, que você via que não era. Por isso que você percebe pelo tempo. Sacaram? O tempo é diferente. Ele é muito mais imediato. Sim. Quando você está falando de dramaturgia, ele tem um atrasozinho. E foi isso. Então percebeu-se que aquela entrevista era simplesmente para uma lavação de roupa suja. Já que vocês vão dar grana para a gente, então a gente vai devolver também. Vai explanar. Só uma informação para quem está assistindo a gente, porque a gente falou sobre isso. Como é um assunto que eu gosto muito, a família real é uma coisa que... É um assunto que eu gosto muito. Então quando saiu a entrevista, obviamente não tinha essa análise. Mas eu fui para a análise legal. Do que ela está falando ali, o que de fato bate com a lei do país. Com o que rege a família real. E aí eu descobri que na verdade é só até a terceira geração do rei ou rainha vivo que tem o título de príncipe. Então no caso é... Mas ela não deu para... Deu de presente para a Charlotte. Quando a Charlotte nasceu, porque ela foi a mais velha. Ela deu assim... As filhas do irmão dele. Não, só a Charlotte. Quem é a Charlotte? A mais velha do William. Então, do William. Então, quando a Charlotte nasceu, que foi o primeiro filho, né? Foi a primeira filha do William. Também os filhos do William não têm direito a nada. Essa segurança. É que, obviamente, eles se usam da companhia do pai. E, obviamente, estão ali seguros porque o pai tem. Entendeu? Tanto é que ele teve que devolver as patentes também. Até militares, né? Então, mas o que acontece com a Charlotte é que quando a Charlotte nasceu, por ser a... Enfim... A primogênita. Ela achou. A rainha falou, eu vou dar para você aí. O que ela deu... Não é nem o oficial do tipo assim, dar o título. O que ela deu foi o direito da Charlotte ser chamada de princesa pela mídia e pessoas em geral, porque nem pode. Ela é a mais velha primeira. E o que você achou da análise? Da entrevista? Não, é porque daí eu sou embebida do sentimento, né? Eu não gosto de toda a postura desde o início. Desde o início me incomoda muito. Eu sou fã da Kate Middleton, então eu adoro a maneira como ela... Tipo, ela se envolveu. Como ela carrega o ofício dela. É um fardo, a gente sabe que é um fardo. É um trabalho. Mas você pode não entrar, né, gata? É isso aí. Você pode falar, não, obrigado. É isso aí. Agora, assim, me causa muito incômodo a postura dele. A postura dele me causa incômodo. Por quê? Porque ele foi criado ali, então ele teve o carinho, o cuidado da avó, ele foi criado dentro da família. Ele teria, ao meu ver, tá? CPF falando aqui. Ele teria ali uma proximidade com a avó, com a família e tudo mais. E ali naquele momento onde ele rompe com a família, tudo bem ele romper. Ele não quer, tudo bem ele romper. Me incomoda essa falta de cuidado, de zelo que ele tem e não ser o elo, sabe? De não ser... Porque ele ali, ele vai muito na dela. Ele deve ter levado uma chave de buceta sensacional ali, que eu não duvido. Mas me incomoda essa falta de zelo dele com algo que ele sabe que vai além dos CPFs. A família real vai além dos CPFs. Ele é filho da Diana? É. Eu entendi. É uma instituição que ele aprendeu o quanto significa. Você tá dizendo assim, que o cara, de repente, ele não foi tão bacana porque não era só sair, mas era algo que ele nasceu lá dentro. Foi ingrato com a família. A mãe dele morreu por causa disso. Não, mas nem só isso. Eu digo assim, ok, ele tem essa questão do filho, mãe, pai. Eu tô dizendo que é além do CPF. Sabe o que eu vi ali? Só pra concluir, ele cresceu sabendo o valor social da família real pro país. Sim. E ele fazer isso, essa postura dele, é uma desestrutura pro país. Então, acho que ele foi um moleque egoísta. Que ele é um moleque egoísta. Pra mim, ele é um moleque egoísta. Tá, é assim. Eu não sei... Enfim, não tem essa paixão. Ah, eu tenho. E se tivesse, eu teria que me abster. Mas o que eu vejo ali, e ali eu senti muito isso também. Porque ele muda completamente. Se você ver no final, talvez você estaria contaminada. Eu não tô discordando uma vírgula do que você falou. Eu só tô dizendo que quando ele fala do filho dele de andar de bicicleta e ter uma vida normal, esse cara se transforma e tipo... Porque o Asha... Asha. Asha. Porque o Asha, ele corre. O Asha, ele corre. O Asha, ele quer brincar comigo. Então, acho que ele falou assim, cara, a minha vida era isso. E ele fala uma coisa legal. Até a Megan fala uma coisa legal. Ela fala o seguinte, eles não tinham consciência do que era não ser rei. Ser príncipe. Porque imagina... Sabe uma coisa que eu acho interessante e cabe muito bem pra isso? Você acha que o peixe sabe que a água existe? Não. Filosófica essa pergunta, hein? O peixe não sabe que a água existe. E se soubesse, esqueça em dois segundos, que é a memória do peixe. Ou seja, o peixe não sabe que a água existe. Sabe quando ele vai saber que a água existe? Quando você tirar ele da água. Porque ele vai falar... Tinha alguma coisa aqui que eu não sabia que existia. Aí você põe de novo e fala... Caramba, então estou no meio. Porque ele nasceu ali. Sim. Então eles não têm essa consciência do que é, de fato, ter uma vida fora daquilo. Fora da caverna. E aí parece que diver... É isso aí. É o mito da caverna. De Platão, né? É quase isso mesmo. E aí você praticamente... Um salvou o outro. Quando eles falaram que um salvou o outro, eu falei... Cara, é a única coisa da entrevista que eu falo... Isso eu acredito. Um salvou o outro ali. E tem esse outro ponto da Diana, ou Diana, não sei como é que pronuncia. Quando eles viram tudo... Principalmente o Harry. Ele tem um ressentimento com a família real por tudo que a mãe dele sofreu. Esse é um ponto que acho que fez com que ele falasse... Dane-se essa merda, vamos sair disso daí. É. É um ponto forte. Tenho minhas questões. Você acha que não foi a família real? Não, eu acho que foi... A mente pensante ali é a Meghan, com toda certeza. O Harry é um banana. E o que eu... De novo, meu CPF falando minha paixão. Eu sou apaixonada pela história da família real, tá? O que eu acho que rolou ali era... Ela tem uma vida badalada, cheia de amigos, jornal, revista. Ela não quis abandonar isso. Então, ela não pode ter nenhuma rede social. Ela não pode ter. Não pode. Ela não pode ir no psicólogo. Não pode. Entendeu? Então, o que eu acho... Eu acho que ela entrou... Porque pra mim é muito... A cronologia ali é muito certinha. Ela entrou achando que poderia mudar. Ela engravida. Quando o filho nasce, ela cata o filho e vai embora com três meses. Essa pessoa estava premeditada. Ela falou, se eu for embora sem filho... Ah, entendi. Ele pende entre família e eu. Mas foi a conclusão que eu cheguei. Eu falei assim, cara, eles queriam tudo. Queriam continuar com uma vida normal. Principalmente ela. Ela queria tudo e continuar com uma vida normal. Quando ele percebe que existia uma vida normal, entendeu? Ele não quer lagar o osso também. Não. Também. Entendeu? Incrível. E aí fica aquela... Eu quero... Não, ele querer ir embora pra mim... E foi isso que aconteceu. E na análise... Ok. E na análise foi isso aí. Então, mas ele querer ir embora pra mim? Tá ok. Vai embora. Cata as coisas e vai embora. A maneira como tudo foi feito... Pra mim ali, enfim... Tem várias entrevistas aqui. Como não é a sua paixão, você não vai atrás dessa outra parte. Mas tem várias entrevistas de amigos dela, de jornalistas, que contam como ela escalou essa coisa pra chegar nele. Ah, com certeza. E foi nessa parte que ela falou assim... Não, eu nunca vi o Google e da only shirt que quer mexer o ombro de uma... Isso foi mentira. Cara. Então. Você vai sair com qualquer pessoa, você joga o nome dela na busca. Não vai, não vai... Ela pediu... Ninguém não sabia quem era o príncipe. Cara, todo mundo sabe quem é o príncipe. Ela pediu pra ser apresentada, ela se utilizou de uma amizade. Eu não sei quem é o Ronaldo Fenômeno. Eu não sei quem é o Ronaldo Fenômeno. Que inclusive esse cara é magoadíssimo com ela, porque ele conta que depois que ela conheceu, ela parou de falar com ele e meio que...